O Ascend G510 é para quem não quer exagerar no smartphone. Para começar, ele vem com o sistema Android 4.1 e processador dual-core, ideal para aplicativos e jogos básicos. Tem tecnologia 3D para acessar a internet e uma tela de 4.5 polegadas. Conta ainda com bateria que dura muito mais tempo e duas câmeras, a frontal VGA para videochamadas e a traseira de 5 megapixels para fotos e vídeos. E para completar, ele tem memória interna de 4 GB e expansível até 32 GB. Aproveite e compare o tamanho dele com objetos do dia a dia e outros destaques. Legenda Adriana Zanotto